Vamos aí para mais um tutorial e hoje a gente vai falar um pouco sobre item render dentro do flex Como você fazer seus itens renders e como integrar eles ao seu flex Então eu peguei aqui um exemplo para a gente poder trabalhar até um pouco mais rápido de um projetinho que eu tenho Esse cara aqui é o meu item render, a gente vai estar usando o MX Grid Item Render Um item render para uma data grid MX Se você estiver usando Spark também não tem nenhum problema, só você vai usar a versão para o Spark E dentro do seu data grid você tem os seus columns E no column onde você quer aplicar o seu item render você simplesmente vai setar a propriedade item render Então como você pode ver eu passo o caminho do meu item render E o meu item render na hora de eu criar ele aqui eu simplesmente crio ele e estendo o MX Data Grid Item Render Ok, só deixa eu mostrar aqui para vocês, olha o pacote que ele está, viu item renders Item renders, eu vou criar um aqui para vocês verem Item render, como eu selecionei ali, certo? Você vai botar o render, daqui vai ser exatamente isso aqui, Spark MX ML ou você vai botar MX conforme que você precise Como aqui no caso eu estou implementando um item render para um data grid e eu vou estar usando o MX Data Grid Vou colocar o nome e dar um finish Aqui a gente já tem o meu item render criado e aqui a gente tem as funções do meu item render Notem que o meu item render ele vai estar fazendo isso aqui, na aba usuários ele vai estar setando aqui essa função Só para explicar para vocês, eu tenho um item render aqui, bem simplesinho que eu fiz Para mostrar para vocês, onde ele tem um botão que ele identifica se um usuário está cadastrado ou não Quer dizer, aliás cadastrado não, se ele está inativo ou não Quando eu clico ele pergunta se eu realmente quero ativar ou desativar E depois ele ativa e desativa o meu usuário Mas notem que aqui o que acontece é que quando eu ativo ou desativo um usuário Ele identifica e seta o estilo do meu botão, na realidade a imagem que é mostrada no botão Através do item render Primeira coisa que a gente tem que saber em relação ao item render É que se você quiser acessar qualquer propriedade do data grid que você está implementando o seu item render Você tem que sobrescrever a função setData Então notem que aqui eu tenho um override public setData Esse aqui é o método padrão que você vai através dele conseguir acessar os dados que vêm do data grid para o seu item render Então notem que na minha função setData eu crio, chamo uma função tip, faço data Aliás data é um object, certo pessoal? Sempre quando ele vem no data grid ele vem na forma de object Independente do dado que você setou do seu data grid Chamo a função tip e a função display ícone no meu projeto O que que é esse data? O que que ele é o data da onde ele vem? Da onde é que o Flex arruma esse cara? Pegou na rua? Adotou? O que que ele fez? Se a gente vir aqui no meu abo usuário, notem que o meu grid ele tem o seu data provider Que é um array collection de vários itens do tipo que eu criei No meu caso eu criei um tipo chamado user Que vai ser uma classe normal em action script Que você vai estar implementando claro a sua classe como você bem entender Notem que eu tenho uma remote class lá do lado do Java Que eu já mostrei aqui para vocês como vocês vão fazer Eu só setei os atributos, nada demais Então o que acontece? Quando ele manda esse data para o item render Aqui você tem no array collection várias linhas daquele tipo de dados Quando ele manda para o item render Ele simplesmente manda aquele objeto pertencente àquela determinada linha para o item render Como aqui eu tenho várias linhas, ou seja, vários objetos Para cada linha ele passa o objeto referente àquela linha Então, como eu mostrei aqui para vocês, eu passo um tip data e o display ícone A função tip, ela faz, ela pega a data Como eu sei que esse object tem um atributo status Que é do meu user, da minha classe user Eu simplesmente dou um data.status e verifico se ele está ativo Se ele estiver, eu mando uma mensagem no toTip Ou seja, no meu botão que eu defini aqui no meu item render aqui embaixo Se chama btn delete user E seto o toTip dele para clique aqui para desativar o usuário Se não for ativo, ou seja, se o usuário estiver desativado Clique aqui para ativar o usuário Na função display ícone, você nota que ele tem aqui Ele verifica também o data.status se estiver ativo Se ele estiver ativo, eu pego o meu lá btn delete user Que está lá embaixo, que é uma imagem que eu mostro como fosse um botão E mudo a imagem dele para um determinado ícone conforme eu quiser Se o usuário estiver ativo, ele mostra o ícone de ativo Se o usuário estiver inativo, ele mostra o ícone como inativo Aí, nisso que ele vai definir qual imagem deve ser mostrada Notem que isso aqui, ele é chamado cada vez que o usuário A linha do item render é chamada Como é que eu faço essa imagem útil quanto ícone ativo? Notem que eu não boto nenhum caminho de uma imagem específica Se eu clicar aqui, você nota que eu estou usando uma função como se fosse estático Ou seja, eu estou usando ele como uma estático em todas as variáveis Então, como é que eu crio esse imagem útil? Também é uma coisa bem interessante do flex Notem que eu passo o caminho relativo da minha pasta onde estão as imagens Coloco o embed em cima dessas imagens Também digo que cada uma dessas variáveis são bindable E coloco um ícone ponto classe Nome da variável e digo que ela é um tipo classe Com isso, o flex faz com que A partir do momento que você sete aqui a propriedade user Ele, através daquela classe, busque o caminho da imagem E sete automaticamente para você Usando o imagem útil E sete automaticamente para você